Finalmente, vamos encerrar Gênesis depois de sete anos expondo nesta igreja. Sete anos expondo Gênesis e hoje a gente chega ao seu último capítulo. Vamos ler dos versículos 15 a 26. Se a gente levou sete anos para Gênesis, quantos anos será que a gente vai levar até chegar em Apocalipse? E alguns achando que em 20 anos conseguiriam. Gênesis 50, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram. É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte. É isso que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram. Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu. Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como o que estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Oremos mais uma vez. Pai querido, fale ao nosso coração através de tua palavra. Ilumina a nossa mente. Quebra as blindagens do nosso coração. Que são construídas pelo próprio coração que não quer te ouvir. Mas que sabe que se te ouve é transformado e muda. E o que mais a gente tem é medo de mudar, Senhor. A única coisa que te pedimos nessa hora é que o medo de mudar e a culpa jamais sejam maior do que a tua graça e misericórdia. Essa é a nossa oração. Fale conosco através de tua palavra. No nome de Jesus, teu filho, oramos. Amém. Depois do belíssimo sermão que nós ouvimos na semana passada, que nos fez refletir, não apenas como cristãos vivem, mas como cristãos morrem. Mais uma vez o texto de hoje encerra mostrando como um cristão morre, como um crente morre, como um povo da aliança morre, como um povo herdeiro das promessas de Deus morre, como um patriarca morre, como um filho de um patriarca morre, como um filho de um patriarca traído por seus irmãos morre. E ao lado desse texto, permanece a pergunta que ecoa desde a última etapa de exposições nesse livro. Se vocês se recordam, essa última etapa no livro de Gênesis começou com a pergunta como viemos parar no Egito? Como o povo de Deus foi parar no Egito? E essa pergunta, ela foi sendo respondida ao longo de cada exposição. E vimos que o povo não foi parar no Egito porque erraram, porque falharam. Eles foram parar no Egito porque Deus os conduziu ao Egito, porque o Egito estava dentro da providência divina funcionando como a salvação deles. O Egito aparece como um lugar que Deus preservou para salvá-los numa época de fome. Mas ao mesmo tempo, Moisés quer comunicar aos seus leitores a ambiguidade do Egito. Há salvação no Egito, mas há salvação para o Egito? A pergunta é diferente. Que a salvação é dada no Egito? Não há dúvida. Mas a pergunta é se dá para salvar o Egito? O Egito representa para o povo de Deus uma ambiguidade das mais curiosas porque é lá que o povo de Deus vai encontrar comida e vai encontrar salvação num tempo de fome? Como é de lá que nós vamos encontrar o grande Salvador aquele que vai libertar o povo aquele que vai salvar o povo do Egito? O Egito, portanto, se torna um problema quando não conseguimos perceber que o Egito é apenas um lugar de passagem. O Egito é ambíguo porque nunca conseguimos tirar das nossas vistas o fato de que por vezes ele poderia ser o ponto final da nossa história. Poderia ser o ponto de chegada onde agora sim tudo se resolveu onde a história toda se resolveu onde a fome se resolveu onde as famílias se reuniram onde tudo estava agora sendo orquestrado de uma tal forma que só se poderia ver bênção atrás de bênção. Eles estão numa terra frutífera estão num tempo de paz estão num tempo de prosperidade então como não olhar para o Egito como o fim da linha como o ponto de chegada? O Egito ele é um lugar onde Deus nos salva mas a pergunta é por que o Egito não pode ser o nosso lar? Por que o Egito não pode ser nossa casa? Por que não podemos morar no Egito? Por que não podemos amar o Egito? por que não podemos desejar querer o Egito? Porque o Egito se tornará também o exemplo típico da experiência talvez mais difícil de um cristão na sua jornada neste mundo que nós vivemos debaixo do sol que Deus nos deu a viver que é a acomodação o Egito é facilmente acomodado aos nossos planos nós conseguimos observar o Egito e no Egito fazer planos conseguimos nos acomodar com o Egito e acomodar com o Egito não é uma coisa fácil de ser dita em outras palavras dizer que o conforto é a nossa maior prisão não é uma coisa fácil de ser dita eu nunca me esqueço quando me aventurei a fazer uma pós na FGV e um professor abriu a aula dizendo o seguinte esse negócio de conforto de buscar conforto e sair da zona de conforto é uma piada zona de conforto não se sai zona de conforto é lugar de chegada é pra lá que as empresas as organizações tem de ir era um curso de liderança organizacional você tem de conduzir todas as pessoas para o conforto você não pode tirá-las você não pode deixá-las desconfortáveis cliente desconfortável é uma tragédia você não pode criar incômodos você não pode criar sabe na clientela ou nas pessoas que você quer arregimentar pra sua organização você não pode oferecer desconforto o lugar tem que ser agradável tem que ser confortável e é muito interessante porque talvez muitas igrejas façam movimentos dessa natureza movimentos de buscar em coisas que são importantíssimas pra vida e que são importantíssimas pras grandes organizações quando você faz por exemplo qualquer curso de gestão e que tá preocupado esse curso tá preocupado com conforto tá preocupado com estado de conforto não tá errado não tá errado o empresário que tá querendo construir uma empresa e que ele quer que essa empresa ofereça produtos que sejam confortáveis aliás ele tá sendo mais luterano do que muitos crentes que vivem hoje em dia quer produzir um sapato bom ter um preço justo mas ele tem que ser bom tem que ser confortável e não há nada de errado com isso não há nada de errado em você oferecer o conforto pras pessoas mas quando se trata da igreja quando se trata do que Deus oferece do que Deus nos dá me parece que o caminho é o contrário não me parece que Deus está o tempo todo criando possibilidades de você encontrar conforto mas pelo contrário Deus está sempre trabalhando em você pra que em nenhum momento você se sinta confortável pra que em nenhum momento você se acomode a esse mundo e diga assim ai eu não preciso de mais nada eu só quero isso aqui eu só quero isso aqui senhor se pudesse congelar esses minutos se eu pudesse congelar e isso acontece geralmente quando a gente sai de férias como eu gostaria e ai está aquele marzão na sua frente água de coco minhas crianças jogando bola você ali sem preocupação nenhuma está lendo o seu livrinho o livrinho que você não é obrigado a ler é o que você escolheu pra ler e que não tem nada a ver com o seu trabalho tem nada a ver você está só ali passando o dia fim da tarde tapuã o sol de tapuã maravilhoso não é não antes aquele sol baixando você vendo o farol bonito senhor congela isso a gente diz não é no início das férias é no último dia mas é ambíguo você já parou pra pensar? porque você diz isso ai dali a pouco você está falando nossa eu estou sentindo uma falta daquela poluição de São Paulo eu deveria ter trazido um gásinho daquela poluição comigo aqui pelo menos aquele momento que você diz assim nossa mas eu acho que eu não aguentaria uma vida como essa só olhando pra praia só olhando pra escuro não é isso? e ai você começa a dizer você começa a olhar não mas imagina eu tenho trânsito de São Paulo mas cara eu não vou aguentar imagina ai você começa a ver problemas porque o que você queria não é o lugar você queria aquele momento com tudo que está acontecendo naquele exato momento congeladinho pro resto da sua vida nome disso a bíblia chama de céu não chama isso de Itapuã não chama isso das ilhas do Caribe não chama isso dos parques que a gente costuma ir pra descansar depois de um esforço e agora um descanso merecido não o céu ele tem uma outra finalidade na nossa vida ele é um anúncio prévio de que você não foi feito pra ser congelado nos momentos mais felizes da sua vida porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano homem nenhum conseguiu imaginar pensar o que Deus tem preparado pra aqueles que o buscam o céu é surpreendente porque nenhum de nós poderia imaginá-lo por isso meus irmãos nós temos um grande trunfo quando as nossas crianças chegam perto da gente perguntando como é o céu você pode dizer com toda a sabedoria do mundo não sei filho mas é um lugar muito legal ah papai vai ter isso não sei se vai ter isso mas vai ter esse gostinho lá ah mas vai ter mas vai ter coisa melhor do que isso lá mas como vai ser papai um tempo atrás estava a Heloísa quando era pequenininha perguntando pra mim papai por que ruas de ouro eu falei quase mato o professor de escola americana dominical não pode fazer isso com uma criança não pode jogar rua de ouro o que você vai fazer com a rua de ouro filho esquece rua de ouro pensa que você vai ter um marzão você vai ter água de coco não pai eu quero saber por que tem que ter rua de ouro aí vai lá eu tentar explicar a menina por que tem que ter rua de ouro a explicação que eu dei pra ela nem me convenceu até hoje meus irmãos até hoje aquilo ali não me convenceu se a estrada de ouro for aquilo que eu disse pra ela eu não quero não senhor eu não consegui nem não dá pra imaginar esquece mas o que você pode ter certeza que todos esses momentos de sua vida que você poderia dizer senhor congela Deus está dizendo eu vou te dar algo melhor do que isso e não vai ser um instante congelado vai ser por uma eternidade por isso quando a gente perde isso de vista nós começamos uma jornada no mundo buscando conforto e a gente vai querendo conforto 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 e aí Deus vai vendo você muito confortável vai dizendo hum safadinho está querendo o céu antes da hora deixa eu te dar um gostinho do inferno pra você aí você na hora deseja o céu na hora você começa a pensar as coisas do alto na hora você começa a pensar preciso ir pra igreja preciso orar aí anjos aparecem aí tudo aparece o sermão de hoje é um sermão que de alguma forma tenta despertar o nosso coração pra o fato de que vivemos no mundo mas não podemos nos acomodar com ele e isso pode ser dito de diversas maneiras como um jovem que não casa porque não quer sair do conforto da casa de um pastor que não quer sair de cena precisa fazer a sucessão porque não quer lagar o osso do cidadão que está sentado no ônibus e chega uma velhinha mas ele está tão cansado e não quer ajudar a velhinha porque o banco está tão gostoso e olha pra um lado olha pra cima faz de conta que não viu o sermão de hoje é sobre o nosso amor pelo mundo e a nossa incapacidade de nos desapegar a gente se apega e a gente se apega muito rápido as coisas de uma tal forma que quando a gente perde as coisas que a gente se apega parece que um pedaço da nossa carne vai junto parece que os nossos ossos vão junto com as coisas que mais importam na nossa vida é como se a vida toda nossa vida toda tivesse como extensão as coisas que conquistamos os lugares por onde passamos as vidas que vivemos e pra repensar isso sobretudo nessa chave da acomodação o texto que nós acabamos de ler nos oferece três momentos reflexivos o primeiro momento reflexivo do versículo 15 a 17 nos faz pensar sobre a culpa culpa você está de férias e se sente culpado porque está descansando já teve essa sensação? você não consegue parar você não consegue descansar porque você se sente culpado por não estar fazendo nada quando você não deveria fazer nada mesmo culpa então primeira coisa culpa culpa do versículo 15 a 17 segundo misericórdia uma reflexão sobre a misericórdia do versículo 18 a 21 que faz a gente repensar o sofrimento as provações mas também as despedidas as despedidas de um emprego as despedidas de um parente as despedidas que a gente pode ter ao longo de todas as experiências de vida com as coisas que temos de nos apegar despedidas a misericórdia que a gente esquece nos momentos que precisamos nos desapegar e por fim não poderia faltar porque se a gente para no segundo ponto a gente pendura o pescoço numa corda certo? a gente vai para o 22 ao 26 que é uma reflexão sobre esperança uma reflexão que nos faz pensar sobre como viver a vida debaixo do sol então do 15 a 17 culpa do 18 a 21 misericórdia e do 22 a 26 esperança culpa versículo 15 o pressuposto aqui é o da teologia da retribuição você percebe isso? percebe? a teologia da retribuição aqui se você nunca ouviu falar na teologia da retribuição ela é uma teologia interessantíssima alguns aqui talvez já tiveram uma experiência já tiveram uma longa experiência com esse tipo de teologia aquela teologia que diz assim se você obedecer a Deus Deus vai te abençoar se você desobedecer a Deus Deus vai te amaldiçoar se você fizer as coisas direitinho Deus vai abrir as portas dos céus e vai derramar sobre você bênçãos sem medidas sobretudo se você não esquecer Malaquias 3.10 tá vendo? tem muita gente aqui que conhece a teologia da retribuição a teologia da retribuição é aquela que não consegue entender graça que não consegue entender que você foi perdoado que tudo que você faz hoje na igreja não é pra alcançar a misericórdia do Senhor a teologia da retribuição tira de você o descanso no Senhor da ira você não consegue descansar no Senhor você vive sob a ira divina o tempo todo então você tá o tempo todo dizendo o Senhor eu preciso desse momento de felicidade e aí você tem o momento de felicidade e fala pronto eu preciso aproveitar o máximo porque daqui a dois segundos alguém vai me ligar e vai acabar com toda a minha alegria eu tenho certeza disso e ligam e aí você diz tá vendo eu disse que eu ia ficar doente e fiquei eu disse que eu ia acontecer e aconteceu na hora que você não na hora que você tá dizendo tu tá tudo muito bem tá tudo muito vai demorar escuta dois segundos e aí a pessoa se sente culpada e diz assim o que foi dessa vez Senhor o que eu aprontei de novo o que eu errei ou então é a pessoa que nessa hora vive dizendo é por causa daquilo que eu fiz no passado o Senhor não esquece é sobre isso que essa é a primeira etapa fala se você notou o texto que nós acabamos de ler diz que os irmãos de José quando viram que o pai tava morto e tinha sido enterrado eles disseram uns aos outros é possível que agora José tenha ódio de nós ou seja o que o texto tá dizendo pra gente que aqueles meninos não acreditaram no perdão de José quero me dirigir nessa manhã a você que não acredita no perdão de Deus a você que cometeu pecados no passado e que julga que esses pecados são tão pesados que a única maneira de você poder viver em paz com Deus é sentindo na carne que você está pagando agora por eles e isso por incrível que pareça é o que te dá prazer me dirijo àqueles que conseguiram encontrar o prazer mórbido na acusação divina de que todas as provações privações tribulações que tem passado representam o peso da ira divina por causa de seus pecados passados me dirijo a pessoas escravas de uma teologia da retribuição que só conseguem enxergar um Deus que funciona apenas e tão somente com a dinâmica da benção e da maldição se você obedece ele abençoa se você desobedece ele amaldiçoa eu sei que você aprendeu a pensar assim eu sei que talvez vocês fizeram até campanhas pedindo para que Deus pudesse trazer libertação do sofrimento dos males mas todas as vezes que acontece algo ruim a pergunta não cala por que o Senhor não me perdoa de uma vez por todas e continua me perseguindo por causa do pecado acho que devo estar pagando por algo que cometi ou seja estamos lidando com jovens cansados veja eles estão envelhecendo cansados veja foi com 17 anos de José que eles fizeram isso agora já estão velhos e eles estão carregando essa culpa monstruosa em seus ombros não conseguem lidar com o perdão de Deus mas eu queria chamar a sua atenção para a perversidade disso é o segundo movimento que é complicado porque o segundo movimento é como se você se sentisse agora numa posição de agora eu paguei as contas como se seu sofrimento como se as coisas ruins que estão te acontecendo servissem agora para você como um aval para jogar na cara de Deus e dizer assim olha senhor eu já fiz muita besteira assim e já paguei está aqui a minha conta está paga chega para que mais sofrimento para que mais tribulação para que mais provação o sujeito está tão atribulado que ele resolve abrir Tiago vou esparecer vou abrir Tiago abre Tiago um e aí depois da saudação Tiago diz considerai como motivo de alegria o ter de passar diz por várias e diversas provações porque a prova da vossa fé é essa alegria plena mantida na hora das provações o sujeito fecha a Bíblia e diz o senhor está me perseguindo o senhor agora está mandando recadinho fala na minha cara como agora o senhor vem para mim vem me dizer veja a pessoa está tão endemoniada que ela não percebe que Tiago disse para ela fique feliz Tiago não disse isso Tiago não disse assim ah você está passando por tribulação sorria você está sob provações ele não disse isso escuta ele disse considere pondere pensa ele está dizendo não é se alegre ele está dizendo primeiro pondere pondere considere faça algo que você não fez até agora pondere sobre as suas provações elas não são e não acontecem na sua vida como um movimento da ira divina Tiago abre a sua epístola para dizer que Deus não usa provações para punir o seu povo por causa de pecados passados Deus usa provações para que a fé provada de um cristão que permanece confiando em Deus no meio das provações possa ser motivo de alegria porque no meio das provações ele não se tornou um homem de alma dobre agora eu tive que recorrer a formação da revista atualizada que é do século passado que muitos aqui leram na bíblia que falava isso então quando você lia lá Tiago era o homem de alma dobre hoje a gente está hoje as traduções elas estão mudando usando outros vocábulos mas o que fica nessa o que é a ideia da alma dobre é da alma dividida da alma insegura ela não sabe se foi perdoada ela não sabe se a aprovação é uma é uma maldição de Deus porque ela desobedeceu a Deus ela não sabe se aquela aprovação é justamente algo que tem que tirar ela do conforto tem que tirar ela daquela situação porque aquela aprovação está vindo para salvá-la aquela aprovação é a salvação de Deus e ela não está conseguindo enxergar isso na hora ela está olhando aquela aprovação e ela só está escandalizada com a crueldade da aprovação mas ela não está conseguindo fazer o exercício de ponderar que aquilo que ela está vivendo pode ser o meio pelo qual Deus está salvando sua vida salvando a sua casa estou cansado de ouvir pessoas que agradecem a Deus porque tiveram um câncer que as humilhou porque eram de um jeito antes do câncer e que depois do câncer elas são outras pessoas e que agora estão aguardando a morte na confiança de que a bênção de Deus está sob suas vidas a despeito das provações e elas não estão dizendo olha que a quimioterapia é uma delícia entende o que a gente está dizendo elas não estão dizendo que é a manifestação da ira divina pelo contrário elas estão percebendo aquilo que é maravilhoso na vida de um cristão perceber que as provações sobre as quais ele passa não são resultado de pecados passados mas da maneira de Deus nos despertar para a vida eterna e para os céus o espinho na carne de um crente seja lá o que tenha sido esse espinho para Paulo uns dizem que era sogra outros dizem que era gota outros dizem que era coluna tem cada teoria mas o que a gente sabe é que o espinho na carne agredia o corpo agredia o corpo de Paulo de uma tal forma que é como se ele tivesse por causa daquele espinho chegado às vias de pedir para que Deus lhe tirasse a sua própria vida mas ao mesmo tempo em que ele pede de Senhor tira-me o espinho na carne ele não vai lá para Paulo e diz assim ah tá bom que você pediu tá doendo deixa eu tirar o espinho na carne não Deus não tira Deus mantém o espinho na carne e diz pra ele a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza pelo contrário Deus mantém o espinho em Paulo porque o espinho que está salvando Paulo é por aquele espinho que Paulo está sendo tratado por Deus deixa Deus tratar você deixa Deus tratar teu caráter com as provações veja a mão de Deus moldando seu rosto ao rosto de Cristo nas tribulações um crente não pode olhar para as tribulações e dizer Deus não me ama Deus não me quer Deus não me perdoou a mensagem de hoje é uma mensagem de libertação para você que professa a fé em Jesus Cristo é aquele que pagou a sua conta Cristo te pertence e quando vier na sua mente a culpa você diz assim já foi pago e não foi com meu sangue não foi com meu sofrimento não foi com a minha dor não foi com os meus favores não foi com os meus temores do dia de amanhã não foi com o meu medo mas foi com o sangue do cordeiro minha dívida foi paga Senhor mas os meninos não são assim os meninos eles eles acham que as provações decorrem dos seus erros e falhas então eles dizem José está com raiva e ele certamente nos retribuirá ou seja se o que seria a retribuição olho por olho dente por dente certo se nós vendemos ele como escravo do Egito o que ele vai fazer é que ele faça o mesmo com a gente que ele nos torne agora seus escravos então com medo de receber a retribuição do mal que foi feito seja pelo fato de se tornarem escravos ou até de perderem suas próprias vidas a depender de como eles imaginavam que José estava ou seja pra eles José estava encenando a hora que o pai morrer todos eles estariam ali correndo risco então o que eles fazem eles aprendem viu gente isso aqui é gente que conhece Bíblia o que eles fazem agora é coisa de gente de tradição de igreja sabe que sabe o que tem que fazer nessas horas vocês lembram lá quando Jacó precisou encontrar com Isaú e o Isaú estava com raiva dele queria matar o que ele fez mandou presente mandou um monte de mensageiros na frente mandou alguém no meio fazer a mediação então eles fazem exatamente isso eles não enfrentam José logo de cara mas eles mandam o mediador dizer a José o seguinte e aí eles inventam uma história qual é a história papai disse que era pra dizer você que não era pra matar a gente olha como a gente é capaz de fazer a gente inventa até versículo na Bíblia pra fundamentar nosso pecado a gente distorce a Bíblia pra fundamentar nosso pecado a gente olha em Isaías está dito mil passará mas dos mil não entrará não está na Bíblia isso não meu gente Deus não está anotando vou procurar então a gente procura fundamentações eu preciso oferecer alguma coisa eu preciso dar uma cartada eu preciso sacar um versículo eu preciso sacar alguma doutrina eu preciso sacar uma teologia pra jogar no meio e dizer assim o senhor não pode fazer isso comigo certo? e aí o que que acontece? mesmo que eles não estejam vivendo sobre um regime de retribuição eles não sabem viver de outra forma a coisa mais difícil de uma pessoa que viveu numa igreja da teologia da prosperidade não é ela sair das igrejas de teologia da prosperidade é ela tirar a teologia da prosperidade dentro do coração dela a teologia da prosperidade não sai com campanha de 77 pastores expulsando ela de dentro de você como se fosse uma legião a teologia da prosperidade você pode sair de uma igreja com teologia da prosperidade mas você carrega essa legião dentro de você e a experiência você vai continuar traduzindo só que agora numa linguagem reformada imagina que monstro um teólogo reformado da teologia da prosperidade pensa aí metade deixa pra lá então você imagine um monstro um monstrengo porque agora você está dando contornos teológicos confiáveis pra uma teologia que você já não acredita mais mas que você não consegue se desvessilhar dela você continua ainda acreditando que Deus funciona apenas desse jeito só que a maneira como eles agem pra tentar a mediação provoca em José uma reação quando o sujeito chega pra dar o recado e diz perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram porque eles lhe fizeram mal como se isso fosse a palavra de Jacó a Bíblia diz que ao ouvir essas palavras José chorou perceba são medrosos não tem não tem coragem de falar com o irmão não tem coragem de enfrentar a situação estão apavorados estão culpados porque até agora não conseguem aceitar que o irmão perdoou ainda se sentem devedores se sentem ainda endividados não conseguem viver uma vida de sabe quando você paga uma conta que estava difícil que você teve que parcelar em 40 parcelas e você fala assim isso aqui foi difícil chega a última parcela e você paga uau pagou estou livre sabe essa sensação eles não conseguem ter já foi pago já não estou mais devendo já não está mais no Serasa mas não importa eles continuam sentindo vão lá dir outros será que eu estou com a dívida será que está meu nome sujo como é que está minha vida não consegue ter paz está perdoado mas não consegue está tudo pago mas não consegue eles estão assim então falta para eles paz e José vai ser o agente dessa paz mas essa paz vem quando em primeiro lugar José chora a todos os crentes chorões aqui tem um lugar para você na bíblia se alguém disser para você que você não pode ser chorão você pode mandar um arredat daqui satanás bem forte e mostra assim José era um chorão eu tenho direito de ser chorão também pode ser chorão certo então José é um chorão a gente já sabe disso como ele é emotivo como ele é um líder emotivo a gente vive hoje uma ditadura dos líderes frios calculistas precisos sem afecções esse líder aqui é um líder mais afetivo o pessoal tem medo dele e ele chora eu fico imaginando como é que uma pessoa pode ter medo de um chorão quando esse chorão ele é íntegro quando esse chorão é reto quando esse chorão faz o que tem de ser feito quando esse chorão não tem meias palavras quando esse chorão não quer viver uma vida de corruptela quando esse chorão é um chorão que vive na linha então você lidar com um chorão desse aqui é difícil irmãos ele chora mas eu fico me perguntando por que ele chora quando Lázaro morreu chamaram Jesus pra vê-lo é interessante como Marta e Maria reagem a tudo aquilo dizendo a Jesus ó tá morto se o senhor estivesse aqui ele não teria morrido blá 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 enquanto as mulheres estavam dizendo isso alguns judeus disseram será que ele que abriu os olhos dos cegos poderia ressuscitar Lázaro dos mortos mas não fizeram isso como alguém admirado que diz será que mas ele não tem poder pra fazer outra história jamais ou seja Jesus estava lidando com a incredulidade muitos acham que Jesus chorou porque ele muito amava e pode ser mesmo porque ele amava mas há também muita justificativa pro fato de que Jesus possa ter chorado pela incredulidade daqueles que estavam ao seu redor talvez José tenha chorado não apenas pelo fato de que os seus irmãos estavam pedindo pra que ele perdoasse mas talvez seja um José que esteja chorando imaginando o que é viver todo aquele tempo com aquela culpa e mesmo ele demonstrando tanta graça e tanta misericórdia como assim eles não conseguem receber o meu perdão o que mais eu preciso fazer pra que eles recebam meu amor o que mais eu preciso fazer pra que aqueles que me fizeram tão mal que me agrediram que me feriram o que eu posso fazer ainda mais pra que eles percebam que eu os perdoei e aí nós vemos do versículo 15 ao 16 portanto o movimento deles se encontrarem com José do 17 deles se encontrarem entre eles com medo de José esperando que José faça a retribuição do mal que eles fizeram enviam o mediador do versículo 16 ao 17 José chora e do versículo 18 ao 21 nós vemos um outro movimento que agora sim eles vão até José agora não tem mediação e agora a gente vai saber qual é a reação de José e o que acontece versículo 18 prostração comportamento de escravo mentalidade de escravo mentalidade de servo nós somos servos do pai do senhor do pai do pai Abraão Isaac Jacó e agora nós vamos ser servos de José e o que eles fazem versículo 18 depois vieram também os seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram eis-nos aqui somos seus escravos somos seus servos e é interessante como prostrados vulneráveis José a gente poderia pensar bom os caras estão querendo tanto 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 serem punidos deixa eu resolver o problema deles se eles querem uma punição vou dar uma punição faz o seguinte me entreguem aí 40% do trabalho de vocês todo mês pronto aí está tudo resolvido durante 40 meses vocês fazem isso vocês pagam isso pra mim e aí a dívida está resolvida uau que incrível eles vão trabalhar vão pagar as dívidas e depois eles vão se sentir bem vão se sentir confortáveis tem gente querendo se sentir confortável diante de Jesus que coisa linda não está tudo pago eu paguei mas não José não dá pra eles o sentimento que eles querem não oferece pra eles a oportunidade de eles sofrerem pagarem e agora estamos quites não vocês vão ter que conviver com o fato de que eu perdoei vocês ponto final olha o que ele diz aos meninos não tenham medo que coisa bonita né José já percebe que os irmãos estão amedrontados aquele bando de marmanjo tudo de joelhos dizendo somos seus servos e ele olhando pra eles dizendo assim por que vocês estão com medo não tenho medo não tem razão pra temer veja que a abordagem de José é uma abordagem de consolo é a abordagem da misericórdia preocupado não é um juízo que vai resolver o seu sentimento de culpa mas é a misericórdia e é isso que ele vai exercer ele não vai exercer juízo ele vai exercer misericórdia observe não tenham medo será que eu estou no lugar de Deus meus irmãos que liderança maravilhosa um homem chorão mas íntegro certo não dá pra vacilar com ele mas ao mesmo tempo que é chorão e íntegro é alguém que jamais vai usar uma instância divina pra convencê-los de alguma coisa é essa hora que os irmãos sentem assim a gente usou o velho que morreu pra tentar convencer José pra não nos matar e aí vem José e devolve pra eles assim acaso eu vou recorrer a Deus pra poder lidar com vocês acaso eu estou no lugar de Deus José é um chorão íntegro e um líder que nunca vai usurpar o lugar de Deus meus irmãos quantos pastores tinham de ler isso aqui um líder um líder que usurpa o lugar de Deus é um líder que fala com a voz de Deus que fala no lugar de Deus meus irmãos o que José oferece pra gente aqui é um outro tipo de liderança ele não vai ocupar o lugar de Deus e fazer o que Deus teria de fazer não vocês estão me pedindo não esqueçam não me coloquem nessa posição não me coloquem no lugar de Deus vocês na verdade planejaram mal contra mim olha que delícia isso José chega e diz assim olha sou chorão sou íntegro não vou pegar o lugar de Deus e tenho boa memória eu sei o que vocês fizeram no verão passado ou seja não tem aquele José assim ah esqueci tá tudo lindo e maravilhoso acabou tá apagado a nossa história vamos começar do zero não tem grau zero com José eu sei o que vocês fizeram comigo muito bem e ele faz questão de agora não temas eu sei o que vocês fizeram é um não temas que vem acompanhado de eu sei o que vocês fizeram eu sei a dimensão eu não sou bobo você tá achando que eu sou um tolo por perdoar vocês achando que é uma é uma questão de ingenuidade porque tem gente que acha que o fato de Deus estar perdoando ela dos seus pecados Deus tá sendo ingênuo entende Deus perdoa meus pecados como ele é bobinho né ele tinha que me mandar pro inferno agora observe não tenha medo será que eu estou no lugar de Deus vocês vocês na verdade planejaram o mal contra mim porém Deus o tornou bem que coisa linda isso não vocês planejaram o mal e o que era aprovação pra o pra José o mal que eles planejaram contra ele mas naquela hora quem é que conseguiria enxergar que aquele mal era um bem quem poderia olhar pra aquela aprovação de José e dizer que coisa boa que tá acontecendo com José mas o que nós vemos é um José que ponderando sobre as provações ele diz vocês me fizeram mal mas Deus transformou o mal em bem essa é uma parte delicada da nossa vida não como é que a gente vai transformar os ferimentos que fizeram em nós e que foram maus em bem por isso que não é você que faz isso você não consegue transformar a violência que fizeram contra você num bem você não tem poder pra isso Deus nunca te pediu isso você não tem condições pra isso você foi ferido entende? a ferida tá em você mas ao mesmo tempo não é você que transforma essa ferida em algo bom isso é um milagre essa transformação aqui ela é milagrosa entende? a gente tá diante aqui de um José que está dizendo Deus transformou o mal em bem alquimia da graça que transforma água em vinho que transforma mal em bem que converte as coisas que transforma as coisas de uma maneira milagrosa não estamos falando aqui de algo que você intelectualmente poderia ressignificar ressignifica a tua dor ressignifica o teu sofrimento e é possível pessoas podem de repente olhar pro passado e ressignificar o seu passado e ver puxa vida eu perdi isso perdi aquilo e agora eu olho com outros olhos e dou um outro sentido pra tudo isso isso é ressignificar mas nós não estamos falando aqui de ressignificação não estamos falando de algo que você pode fazer dá um outro nome dá um outro sentido pra sua dor pra violência pro sofrimento que você sofreu pelo contrário estou dizendo pra você que Deus pode fazer um milagre e transformar a sua dor seu sofrimento sua aprovação o mal pro qual você passou em bem e José está testemunhando isso pra eles vocês na verdade planejaram o mal contra mim porém Deus tornou em bem para fazer como estão vendo agora que se conserve a vida de muita gente portanto ele repete não tenham medo ele sabe que o medo está florando eles todo mundo tem medo todo mundo tem pavor quando está com culpa o pavor da ira divina o pavor do peso da ira divina somos às vezes como Jó o mal que eu mais temia me sobreveio descobrimos nesse versículo do Jó que antes de ser leproso antes de perder os seus bens antes de perder a sua fortuna temos um Jó aflito angustiado um dia isso tudo pode cair um dia eu posso perder tudo isso o que vai ser de mim e o maior medo dele foi o que aconteceu talvez esta seja a sua vida uma vida de medo atrás de medo medo que a ira divina possa de uma vez por todas cair sobre você de uma maneira que você nunca esperou mas aí vem a palavra de Deus dizendo não temas não tenham medo eu sustentarei vocês e os seus filhos e aí acontece algo extraordinário José consola os criminosos os pecadores José consola os desesperados e lhes fala o coração essa expressão lhes fala o coração para quem é leitor da Bíblia sabe que ela está fazendo ela tem uma relação muito forte com Oséias quando Gomer que é a mulher do profeta abandona sua casa sua família e vai morar com os cidadãos das cidades baixas ele faz de tudo para ter a mulher dele de volta ele quer ter aquela mulher de volta só que ela está encantada com os presentes que os outros homens deram e ela não quer voltar Oséias chega a mandar os filhos meus filhos vão até lá quem sabe a mãe de vocês quebranta o coração e volta para casa e nada da mulher voltar para casa e aí ele lá pelas tantas falando com Deus Deus resolve conversar com ele imagina Deus dizendo para Oséias eu sei o que você está passando Oséias como assim o senhor sabe o que eu estou passando eu sei o que você está passando porque o meu povo também me traiu com outros deuses José com aquele Oséias com aquele olho de coruja imagina e o que o senhor pretende fazer o que Deus fizer ele faz ele diz assim escuta o que eu vou fazer e preste atenção vou levar meu povo ao deserto e lá vou falar o coração que coisa curiosa não Deus poderia falar ao coração do povo agora mas ele não pode falar agora porque agora o povo está em delícias agora está tudo lindo e maravilhoso é água de coco é Itapuã é congela isso aqui senhor está tudo lindo e maravilhoso congela isso aqui que é coisa linda e maravilhosa e Deus está dizendo agora você não vai ouvir e para você entender que você idolatrou tudo isso aí para você entender que você fez morada em tudo isso aí transformou isso em céu e esse céu aí esse céu aí não vai dar certo ele vai cair Deus vai lá e coloca o dedinho na história tira você desse lugar leva ao deserto para falar ao coração me parece meus irmãos que as provações elas são os meios pelos quais Deus fala ao nosso coração observe as suas dores e sofrimentos mas observe a voz de Deus que sai do meio delas o que Deus está te dizendo por meio das suas dores e sofrimentos a Bíblia diz que José consolou mas falou ao coração deles porque sabia que aquela era a hora de falar ao coração deles é um José que está preocupado com o fato de que aqueles seus irmãos não estavam desfrutando do perdão da graça e da misericórdia quantos e quantos crentes estão sofrendo porque não desfrutam da graça e da misericórdia de Deus quantos e quantos crentes não conseguem viver em paz e aí veja não conseguem fazer coisas legais nessa vida porque tem medo tem pavor ah se eu for agora no parque Deus vai ficar com raiva de mim porque eu tinha que estar trabalhando ele vai mandar um raio na minha cabeça ah eu tenho nossa eu não posso tomar agora um sorvete imagina tomar um sorvete com as crianças perdendo tempo eu tenho que trabalhar porque afinal de contas eu tenho que pagar a escola das crianças entende o ponto o tempo todo a gente está vivendo sob culpa sob o pavor alguma coisa vai acontecer de errado e vai acabar vai destruir todo esse estado de coisas vivemos como Jó o que eu mais temia me sobreveio mas nessa hora é que surge o Deus que consola e pra consolar ele precisa falar o coração e o coração da Bíblia não é o coração dos pagãos o coração dos pagãos é pura afecção pura emoção por isso que você vai ouvir as pessoas dizendo assim segue o seu coração a Bíblia vai dizer o contrário não siga seu coração já viu as pessoas dizendo assim ah agora você está muito racional siga seu coração é um pagãozinho falando com você você está ouvindo lá está de chapéu está pregando e tudo mas está dizendo para você siga seu coração é o diabo falando com você não é Deus a Bíblia está dizendo o contrário não siga seu coração porque para a Bíblia coração é mente e emoções ao mesmo tempo ao mesmo tempo quando você escuta o Shemar Israel quando você escuta lá a palavra de Deus dizendo amarás o Senhor teu Deus como que diz lá o texto de todo o teu vamos ver se tem gente que lê a Bíblia de todo o teu coração toda a tua alma e toda a tua força só três amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força aí quando chegam diante de Jesus e dizem assim Jesus resume pra gente o Evangelho resume o seu ensino Jesus diz amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração toda a tua alma toda a tua força e todo apareceram quatro você nunca se fez essa pergunta? nunca se fez essa pergunta? por que que apareceram quatro? o Shemar Israel é três mas por que Jesus fala quatro? o evangelista ele está num dilema terrível por que? quando Jesus fala amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua força ele está falando na língua da Bíblia ele está usando a Torá ele está falando como está lá o problema o problema é que se você fala lev quem está aqui traduzindo aquilo para o grego não tem palavra para aquilo porque se você traduz simplesmente por cardia que é a palavra coração só vai entender emoções só vai entender sentimentos não vai entender inteligência nus ração entendimento e para o hebreu desde o antigo testamento o coração é pensamento e emoção junto pensamento e vontade junto essas coisas não estão separadas por isso amar ao teu Deus de todo o teu coração tem a ver com suas emoções que nunca estão desconectadas da sua mente não estão separadas da sua mente por isso os paralelismos dos salmos são tão incríveis veja o salmo mais famoso de todos sonda-me o meu coração prova os meus por que não emoções porque se a gente traduz por emoções a gente perde o que o texto está dizendo sondar o coração é sondar nossa mente as nossas vontades e emoções que estão todas orquestradas de uma tal maneira que nós não conseguimos pensar sem ser movidos pela vontade e nem ter vontade sem ser movidos pela razão essas duas coisas estão tão juntas tão juntas que você não consegue separá-las então o que isso significa? que quando Deus fala ao coração Deus não está falando só as suas emoções Deus está falando a sua mente dizendo pra você pondere pense você está achando que não foi perdoado seu problema está aqui a batalha está na sua mente sua insegurança está aqui seu medo está aqui sua culpa está aqui é aqui que você precisa trabalhar e se você não trabalhar a sua mente seu coração suas emoções sua vontade seus desejos seus prazeres também estarão comprometidos por fim José morre que jeito de terminar Gênesis só quem lê a Bíblia inteira sabe porque que era o melhor jeito de terminar que Gênesis começa dizendo você pode comer de todos os frutos dessas árvores menos de uma árvore porque o dia que dela comerdes certamente morrerás e quando a gente chega ao final de Gênesis a gente vê que certamente morreremos a maior de todas as certezas morreremos e é curioso como o texto termina com José morando no Egito ele a casa de seu pai José com 110 anos tem gente que não quer tudo isso não viu congela senhor mas não congela tanto viveu 110 anos viu três gerações viu os filhos de Efraim até a terceira geração os filhos de Maquir que é filho de Manassés os quais José tomou sobre os joelhos então o que a gente vê primeiro Moisés mostrando pra gente que depois dessa cena toda de José trabalhar o coração dos seus irmãos aquele que tinha de ser trabalhado no coração não foi ele trabalha o coração daqueles que magoaram o seu coração esse é um ponto tão maravilhoso meus irmãos a história de José é a história do porquê você não tem nenhuma desculpa só porque as pessoas não te amaram você não deveria amar só porque as pessoas não falaram com você você não deveria falar com elas só porque as pessoas não te procuraram na igreja você vai embora da igreja porque ninguém te procurou e você não deveria então portanto porque as pessoas não te procuraram não deveriam procurar ninguém o texto de José está dizendo pra gente que a gente tem de fazer o contrário daqueles que nos fizeram tanto mal e esse movimento é o mais difícil lavar os pés daqueles que não quiseram lavar os pés uns dos outros esse é o movimento mais importante o movimento daquele que mesmo com os pés sujos vai lavar os pés de todo mundo mesmo que nenhum dos que estão com os pés lavados lave seus pés a condição pra lavar o pé do outro não é ter o seu pé limpo mas a gente aprende isso porque a gente pega a ideia como é que eu vou cuidar do outro se eu não sou cuidado eu preciso ser cuidado pra cuidar do outro isso é verdade tem sabedoria nisso a gente precisa ser cuidado mas a gente não pode usar isso como uma desculpa pra não cuidar pra não amar pra não fazer o que tem que ser feito José faz o que tem que ser feito mora no Egito faz o ritual de bênção porque está chegando o dia da sua morte igualzinho ao seu pai coloca os meninos lá nos joelhos lembram? agora ele vai fazer toda aquela cena de abençoar o primogênito de abençoar aquele que portanto vai seguir adiante com a geração e aí ele diz aos seus filhos a bênção como Jacó também fez ele diz eu vou morrer em breve mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar Abraão Isaac e Jacó veja o texto termina com José oferecendo esperança essa esperança aparece com a primeira nomeação pactual do nome de Deus primeira vez que o nome pactual de Deus aparece Abraão Isaac e Jacó por que que isso é tão importante? a gente só vai entender a beleza disso quando a gente estiver expondo o êxodo já está chegando mas veja o Deus de Abraão Isaac e Jacó não foi o nome que Deus deu Deus não chegou e disse assim gente eu sou o Deus de Abraão Isaac e Jacó e quero apresentar-me a vocês não eles não sabem o nome de Deus eles não sabem quem Deus é a única coisa que eles sabem que é uma voz que um dia do nada falou com um pai que estava em Ur dos Caldeus e disse sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei e por causa disso eles estão peregrinando atrás dessa voz e aí imagina todo mundo pergunta e quem é essa voz? ah é o Deus do Abraão aí Abraão morre sobra quem? Isaac e quem é essa voz? é o Deus do pai Abraão e do pai Isaac aí agora sobra quem? Jacó e agora quem é esse Deus? é o Deus do pai Abraão Isaac e Jacó Jacó tem uma penca de filhos aí tem que cortar a história né vira esse nome logo Abraão, Isaac e Jacó acabou senão a gente vai ficar falando uma genealogia o nome de Deus vai ser uma genealogia então virou o nome de Deus o nome que os homens deram a Deus mas não são quaisquer homens é o nome que o povo da aliança deu a Deus o nome da aliança que Deus fez com o pai Abraão Isaac e Jacó primeira vez que aparece essa formulação e aparece na boca de José dizendo Deus certamente visitará vocês e farão com que vocês saiam dessa terra e vocês portanto sigam para a terra para a qual jurou Deus dar a Abraão Isaac e Jacó e aí ele fez os filhos fazerem um juramento qual é o juramento? Deus certamente visitará vocês quando isso acontecer levem os meus ossos alguém que diz assim né levem os meus ossos a gente está pensando que isso vai acontecer amanhã certo? a gente está dizendo assim olha depois que eu morrer aqui me põe numa caldeira aí desossa aí e leva os ossos não alguém que diz isso sabe que quando levar os ossos já se passou muito tempo José portanto não está fazendo uma promessa e pedindo um juramento porque ele acredita que amanhã eles vão chegar em Canaã não é amanhã que a gente vai chegar em Canaã ele sabe que vai levar um tempo e ele sabe que ele não estará vivo para ver o povo entrar na terra mas ele se preocupa com uma coisa com o corpo tem tanta gente que se preocupa com o corpo principalmente quando as pessoas morrem quando as pessoas falecem e a gente se pergunta onde é que a gente enterra ah mas Jonas eu tenho dúvida eu não quero ser enterrado eu quero ser cremado e aí a gente começa a pensar sobre o que a gente vai fazer com o danado do corpo eu quero fazer isso eu quero como eu quero como José que leve meus ossos para Jerusalém os mais esotéricos então veja o que está em jogo aqui não é o seu corpo enquanto fim mas é a necessidade de compreender que o seu corpo está ligado a sua terra que o Éden não existiu por si mesmo mas existiu para seu corpo Deus não fez o Éden para ele Deus fez o Éden para seres corpóreos Deus não fez o Éden para anjos Deus fez o Éden para seres corpóreos porque o corpo foi feito para degustar para provar das delícias da terra por isso não existe corpo sem terra me apresente o único ser que tem corpo e não está numa terra e você não vai encontrar só na ficção todos os corpos habitam uma terra habitam um lugar Deus nos fez assim para termos um lugar portanto a promessa de José é uma promessa que muito embora ele não esteja vivo ele estará presente a ideia do corpo como a sua presença sendo cumprida naquele lugar um dia estarei no lugar onde Deus quer que eu esteja e meu corpo vai estar lá essa é a ideia de José essa é a ideia de todos os crentes que morrem não importa se meu corpo vai ser enterrado ou se ele vai ser cremado o que eu sei é que este corpo um dia ressuscitará dos mortos Deus não me dará um outro corpo Deus não fará um outro corpo para mim não será um terceiro corpo que ele vai me dar é este mesmo corpo que ele me dará ah mas senhor esse corpo aqui eu não gostei não quero senhor me dá outro corpo não não tem outro corpo vai ser esse mas de qual idade senhor ou seja não se preocupe o que Deus preparou não tem como a gente imaginar mas uma coisa eu posso dizer vai ser seu corpo mas não esse corpo da morte mas o corpo da ressurreição e para aqueles que estavam já desanimados com a ressurreição do corpo ah meu irmão ah minha irmã descansa no senhor os discípulos não reconheceram Jesus alguma coisa muda aí alguma coisa não vai permanecer do jeito que está e eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo no céu não haverá pessoas com disfunção psíquica não haverá pessoas com disfunção cerebral não haverá pessoas com anomalias mesmo que os seus corpos tenham sofrido anomalias mesmo que o seu corpo tenha sido mutilado mesmo que o seu corpo tenha sido queimado como dos mártires e virado pó Deus ressuscitará este corpo destruído pelo fogo este corpo mutilado esse corpo do jeito que ele está muitas pessoas que acham que pelas besteiras que fizeram com seus corpos acham que não tem nenhuma salvação a ressurreição do corpo é a salvação de todo homem do corpo e da nossa alma mas de tudo que nós somos entraremos no céu com o corpo ressurreto por isso a Bíblia diz que José morreu com a idade de 110 anos e embaçamaram o seu corpo colocando o seu corpo num caixão no Egito a última palavra é Egito o livro de Gênesis termina com Egito mas termina ao mesmo tempo falando da ressurreição da morte quando olhamos para essa passagem lembrando que o que Deus nos promete não é nos manter no Egito no nosso Egito que é o mundo que vivemos mas no novo céu e na nova terra o evangelho é a boa notícia de que o corpo é uma bênção e não uma maldição de que o corpo é necessário para gozar o céu de Deus para sofrer neste mundo todas as provações mas ao mesmo tempo para se deliciar de todos os galardões celestiais no início descobrimos que vamos morrer mas no fim descobriremos que jamais morreremos no início dessa jornada aqui que você tenta se acostumar de todas as formas você sabe que um dia vai morrer mas no dia que você morrer e abrir os seus olhos e estiver diante do cordeiro você saberá que nunca mais morrerá que a palavra do Senhor gere em nosso coração nessa manhã a esperança de que o céu de Deus é a transformação de toda a nossa história Deus não vai te dar um mundo diferente o céu não é um planeta que Deus criou e vai botar você nele o céu é esta criação toda restaurada redimida transformada de uma tal forma que ela toda é tão abençoada como foi o Jardim do Éden oremos pai querido fale ao nosso coração através desta palavra desperta em nós o desejo pelo céu desperta em nós o desejo pela vida eterna desperta em nós o desejo pela nova cidade a cidade que vem dos céus mas pra isso o Senhor incomoda o nosso coração com as experiências da vida não nos permita achar que os incômodos diante dos momentos mais prazerosos da vida neste mundo o Senhor é um mero estraga prazeres mas nos ajuda a perceber que através das provações o Senhor está nos lembrando que existe o céu nos ajude a perceber Senhor que as provações são mensagens do Senhor nos avisando que este mundo não é o nosso lugar que há salvação que há salvação pra gente mas não há salvação do Egito o Egito ele jaz do maligno mas a nossa vida pertence ao Senhor Pai e por isso confiamos na tua palavra de que as nossas aflições os nossos medos a nossa culpa por acharmos que não fomos perdoados pelo Senhor e por isso sofrendo por causa das provações sofremos duplamente por causa delas e porque achamos que o Senhor está de alguma forma com a sua ira pesando a mão sobre nós tem misericórdia e nos salva do desespero nessa hora Pai e nos faz perceber que o céu é o lugar para o qual todos nós iremos e esse lugar é maravilhoso ninguém imaginou ninguém pode imaginar ninguém pode descrever e o que a gente pode saber é que neste lugar não haverá dor não haverá choro não haverá tristeza não haverá mais mães tendo que sustentar os seus filhos sozinhas porque foram abandonadas não haverá mais famílias destroçadas pela violência não haverá mais desemprego fome miséria por todos os cantos do mundo não haverá mais câncer não haverá mais inveja não haverá mais angústia não haverá mais insegurança quanto a identidade quanto a vocação quanto ao chamado no céu nós encontraremos a paz que nós tanto queremos nos instantes deliciosos que o Senhor nos deu para viver nessa vida debaixo do sol portanto o Senhor nos ajuda a nos alegrarmos com boa medida nos momentos felizes deste mundo mas que esses momentos não nos roubem a esperança de que momentos melhores ainda virão essa é a nossa oração no nome de Jesus Amém Amém